O segredo do sucesso O sucesso é construído à noite Durante o dia você faz o que todos fazem Não conheço ninguém que conseguiu realizar os seus sonhos sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com os seus filhos terá que se dedicar a isso superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles deixar de lado o orgulho e o comodismo Se quiser um casamento gratificante terá que investir tempo, energia e sentimentos nesse objetivo O sucesso é construído à noite Durante o dia você faz o que todos fazem Mas para obter o resultado diferente da maioria você tem que ser especial Se fizer igual a todo mundo obterá os mesmos resultados Não se compare à maioria pois infelizmente ela não é modelo de sucesso Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chope com batatas fritas Terá que planejar Enquanto os outros permanecem à frente da televisão Terá que trabalhar Enquanto os outros tomam sol à beira da piscina A realização de um sonho depende da dedicação Há muita gente que espera que o sonho se realize por uma mágica Mas toda mágica é ilusão A ilusão não tira ninguém de onde está Ilusão é combustível de perdedores Quem quer fazer alguma coisa encontra um meio Quem não quer fazer nada encontra uma desculpa A mensagem de hoje O segredo do sucesso